Pessoal, DDD tem a questão do contexto, né? Inclusive foi tema de uma live do canal aqui essa semana sobre o contexto. O que é o contexto dentro do domínio do webdesign? E se você colocar no Google o que é contexto, explicações de contexto, se você for atrás, você vai achar muita coisa assim, tipo, os domínios devem emergir do problema, os contextos devem emergir das suas regras de negócio, os contextos devem emergir dos seus processos, o contexto deve emergir dos analistas de negócio, você vai achar muita coisa assim. E eu levei muito tempo para entender o porquê que o contexto emerge de fato e o que é emergir, né? Olha, muitas vezes quando a gente começa, quando a gente ouve sobre o contexto, a gente pega uma folha branca e começa a pensar no software que nós estamos desenvolvendo, o que a gente vai desenvolver, e a gente tenta buscar palavras ali que vão resumir as coisas. Então você tenta assim, ah, vendas, então eu vou criar um contexto de vendas, faz sentido, você tem um software de vendas, você vai criar um contexto de vendas. Aí você, ah, o software, o vendas tem um estoque, faz sentido num software de vendas, ele tem um estoque, então você cria o contexto de estoque. Mesma coisa para entrega, faz sentido, que numa venda você precisa entregar, você vai e cria contexto de entrega. E aí, todos os casos de uso, todas as histórias, todos os processos, você tenta arrastar para um desses grupos que você criou. Então, primeiro você criou grupos, e depois você tentou encaixar peças nesses grupos. E você chama isso de contextos. Só que o contexto não emergiu de nada. Você escolheu da sua forma. E quando que o contexto emerge? Quando você tem todo o problema na sua frente, e você começa a identificar quais pecinhas se conectam. E aí, quando você olha para essas várias conexões, você vai observando que em várias etapas da lei do processo, algumas coisas se aproximam por similaridade do conceito. E aí você começa a arrastar caixinhas que têm um conceito semelhante. Então, poxa, essas duas vêm para cá, essas duas vêm para cá, essas duas vêm para cá. Você não deu nome aos bois. Você não chamou nada de contexto de sei lá o quê. Você meramente separou os temas que têm algum interesse junto ali. E aí, quando você olha para esses grupos que você criou de proximidade ali, dos termos que são usados, e os termos são muito importantes, porque os analistas de negócio têm um linguajar que eles utilizam para falar de produto que tem palavras muito particulares para etapas muito particulares. Então, tá, aí você olha para esses grupos que você viu, e aí você começa a ver que dentro desses grupos ainda tem grupos menores que poderiam ser. Então, você vai separando até que você tenha vários grupinhos e que eles estão próximos por algum motivo que é a semelhança dos termos que estão ali. Aí você vai ler essas palavras e você vai ver que não vai ter nada tão específico como venda. Não vai ter nada tão específico quanto entrega. Não vai ter nada tão específico quanto estoque. Você vai escrever outras labels, outros nomes. Isso significa o contexto emergir do problema. E aí 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 E aí